E a equipe do Balanço Geral teve acesso às imagens do encontro da família Brits com três pessoas que estavam na casa no dia da morte do jogador Daniel. As imagens são reveladoras, mostram que o Edson mentiu numa parte de seu depoimento à polícia. Você vai perceber que o Edson, ele está com a esposa Cristiana e a filha Alana, todos sentados na mesma mesa. No interrogatório ele disse que elas haviam sentado em outro local e que não ouviram o que ele teria conversado com os rapazes. Quer dizer, e a dona Cristiana e a filhota Alana, as duas estão sorridentes. Não estão nem, parece que não aconteceu nada de errado, é um passeio de família no shopping lá na terra do avião em São José dos Pinhais. Aí nesse momento o Edson Brits estaria coagindo as testemunhas para um tipo de interrogatório. Uma versão só.